Nessa aula sobre modelos de distribuição, vou falar um pouco sobre três dos modelos mais usados em análise granulométrica. Farei uma introdução ao conteúdo e falarei sobre os modelos GGS, RRB e sigmoide. Numa análise granulométrica de um dado particulado, é de interesse que seja possível ajustar os dados experimentais da distribuição granulométrica do material a uma função analítica, de modo que se tenha uma equação que auxilie na predição de dados dessa distribuição. Mais especificamente, o diâmetro da partícula e a fração passante de material. É muito mais fácil analisar o comportamento dos tamanhos de um particulado com base em funções analíticas do que usando diretamente os dados experimentais. E essas funções são obtidas de modelos estatístico-matemáticos encontrados na literatura. Na prática são equações empíricas e alguns desses modelos possibilitam, inclusive, estimar o diâmetro médio das partículas. Para esse vídeo em especial, trarei três modelos a dois parâmetros que normalmente têm bons ajustes às distribuições granulométricas e que podem ser facilmente linearizados e que, portanto, dão as opções de fazer análise não linear ou linear. Na descrição desse vídeo, tem um link que direciona para a playlist de modelos de distribuição. E lá, há dois vídeos que mostram como é feita a linearização dos modelos GGS e RRB. Então, para quem tiver interesse, basta acessar o link. O modelo GGS, das iniciais dos autores, Gates, Gaund e Schumann, é dado pela equação 1, em que x é a fração passante de material, dê o diâmetro médio da partícula para essa fração correspondente e K e M são parâmetros do modelo e são obtidos no ajuste do modelo para os dados da análise granulométrica. O valor de K representa o diâmetro médio de partícula correspondente à fração passante de 100%, ou seja, corresponde às partículas com diâmetros menores que K e também podem ser denotados por d100. Então, o subíndice numérico de D é uma forma de indicar qual a fração passante para o diâmetro considerado, nesse caso, 100% ou XP igual a 1. E, pela equação 1, fica fácil visualizar que, quando D for igual a K, a gente vai ter x igual a 1, já que teremos 1 elevado à potência M, em que a resposta será sempre 1, independente desse valor de M. Já o valor de M é um valor adimensional que não tem significado estatístico. Ele é um valor obtido do ajuste que está relacionado com as características de uniformidade do material. A equação do modelo pode ser linearizada, de modo que M será a inclinação da equação linearizada. Então, do ajuste linear, conheceremos o valor de M e do coeficiente B, que é todo esse termo aqui. Igualando esse termo ao valor de B, encontramos o valor de K. Para fazer o ajuste, nós teremos uma coluna representando o diâmetro médio das partículas e outra coluna representando a fração passante. E a gente precisa converter os dados de D e de X em log de D e log de X. Para esse modelo, a equação 3 pode ser usada como opção de cálculo do diâmetro médio das partículas. Porém, essa equação tem validade apenas quando M for maior do que 1. Já o modelo RRB é dado pela equação 4. As definições de X e de D são as mesmas das usadas no modelo GGS. Porém, aqui temos os parâmetros de ajuste do modelo D' e N, que são diferentes. Aqui, D' representa o diâmetro correspondente à fração passante de 63,2% da massa de partículas. Ou seja, corresponde às partículas menores que o diâmetro D'. Usando o subíndice numérico, a gente teria D, 63,2%. Enquanto que N é o parâmetro relacionado às características de uniformidade do material e é obtido do ajuste do modelo. Pela equação 4, fica fácil também entender que quando D é igual a D', a gente vai ter X igual a 0,632, ou 63,2%. O modelo linearizado tem o formato da equação 5, em que a inclinação da equação é dada por N. Da mesma forma que para o modelo GGS, obtendo o valor de N pelo ajuste linear e conhecendo o coeficiente B, encontramos o valor de D'. Aqui, nesse caso, a gente precisa converter D em log neperiano de D e X em log neperiano do log neperiano de 1 sobre 1 menos X. Esse modelo também permite estimar o diâmetro médio da amostra particulada, que é dado pela equação 6. Porém, essa equação é válida apenas quando N for maior que 1. Para usar essa equação, além de conhecer o valor D', precisamos usar a função γ para estimar o valor de X. Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo em como se obtém esse valor de X, porque no vídeo em que eu mostro como lineariza a equação do modelo RRB, eu mostro como determina esse valor. Mas é importante não confundir o valor de X da função γ com a variável X da fração passante. São parâmetros diferentes. Por fim, o modelo SIGMODE é dado pela equação 7. Mais uma vez, X é a fração passante de material, e D é o diâmetro médio das partículas para um dado valor de X. Para esse modelo, D50 e P são os parâmetros obtidos pelo ajuste dos dados. De modo similar, D50 representa o diâmetro de partícula correspondente à fração ponderal igual a 50% da massa de partículas, ou seja, X igual a 0,5. Esse diâmetro corresponde ao diâmetro das partículas menores que D50, enquanto que o parâmetro empírico P está relacionado com as características de uniformidade do material. Se D for igual a D50, o denominador dessa equação será igual a 2, e a fração passante será igual a 0,5. Ao linearizar a equação do modelo SIGMODE, obtemos a equação 8, em que aqui P é a inclinação da reta gerada por essa equação. Sabendo o valor de B, conhecendo o valor de P, determinamos D50. Assim como os demais modelos, a gente precisa converter D e X em log de D e log de 1 menos X sobre X, que são as variáveis obtidas através da linearização do modelo. Mas diferente dos modelos GGS e RRB, observe que o comportamento da reta para o modelo SIGMODE é dado para uma inclinação negativa. Em geral, esse modelo se ajusta muito bem aos dados de particulados. Mas ele tem o inconveniente de não possuir uma equação para estimar o diâmetro médio das partículas, diferente dos modelos GGS e RRB, como já vimos. E aqui finalizamos o vídeo.